A gente tem um problema no Brasil, que é o regime semiaberto. O cara sai da cadeia, trabalha durante o dia, faz as coisas que ele quiser durante o dia e volta apenas para dormir na cadeia. Para mim, isso nem devia existir. Para mim, se o cara foi condenado, ele tem que cumprir a pena toda em regime fechado. Não existe isso dele sair durante o dia. Isso não é estar preso. Exatamente. Isso é ridículo. Ele tem um hotel para dormir, que é a cadeia. Isso é ridículo. Pago pelo Estado. Exatamente. E existe esse negócio que é horrível. Os regimes semiabertos. A gente tem que lutar para acabar com o regime semiaberto. Mas isso só é mudado a nível federal. Eu sou candidato a deputado estadual. Então, qual a proposta que eu tenho nesse sentido? É você cobrir todos os presos que estão em regime semiaberto com o monitoramento de tornozeleira eletrônica. E daí, o monitoramento das tornozeleiras seria informado para as viaturas de polícia. As viaturas de polícia poderiam fiscalizar onde o preso está. Dessa forma, você vai evitar boa parte dos crimes que acontecem. Uma vez eu conversei com um rapaz da polícia que ocupa uma função de destaque na polícia e ele até me contou de um projeto que já foi feito, uma pesquisa que foi feita em um dos municípios de São Paulo e que constatou ali que cerca de 30% dos crimes que eram cometidos eram cometidos por pessoas no regime semiaberto. Ou seja, por presos. Por presos. Pessoas que eram para estar dentro da cadeia e não estão. Então, com essa medida, que é uma medida que eu estou propondo, que é uma medida alternativa, nós conseguiríamos evitar que muitos crimes acontecessem e a segurança pública de São Paulo ia melhorar muito. E daí você me diz, ah, mas e o custo para operacionalizar isso e para fazer com que isso aconteça? O custo é baixíssimo se for comparado ao orçamento do Estado. Para você ter uma ideia, as câmeras que estão usando para monitorar os policiais agora no Estado de São Paulo, elas custam cerca de cinco vezes mais do que uma tornozeleira eletrônica. Agora, por que o governo do Estado preferiu, antes de monitorar os presos que estão soltos, monitorar primeiro o policial? Eu não entendo o senso de prioridade do governo. Eu não entendo, tem que perguntar para o governador. Eu acho que, primeiro, o foco deveria ser monitorar quem está na rua, o criminoso. Depois, ah, você quer garantir uma... Mas não tem uma justificativa feita? Ah, a justificativa é que eles querem evitar que a polícia cometa erros. Beleza, até aí eu concordo. Mas tem que ter um senso de prioridade, os caras estão soltos, nem todo preso que está em semiaberto usa tornozeleira eletrônica, a maioria não usa. E por que eles não colocaram tornozeleira em todo mundo? Então, existe uma falta de senso de prioridade na gestão da segurança pública do Estado de São Paulo. E eu, como deputado, vou cobrar que isso aconteça. Vou propor leis e, principalmente, vou fiscalizar o governo para que esse tipo de contradição não aconteça mais. Eu até concordo que, pô, se você mudar um pouco a forma como é feito hoje o uso das câmeras nos policiais, eu até concordo que pode ser uma ferramenta útil até para proteger o policial. É, é útil. Às vezes, na ocorrência, o preso simula que apanhou e daí o policial acaba sendo condenado. Com a câmera isso não vai acontecer mais. O problema é que a câmera fica ligada durante todo o período que o policial está atuando. Daí você tirou totalmente a privacidade que o policial tinha. Imagina, o cara vai ligar para a mulher e tem uma câmera gravando. Então você sufoca o policial de um jeito que não acontece com nenhum outro tipo de servidor público. E, para mim, não faz sentido você monitorar primeiro o policial, que é o cara que está ali para cumprir a lei, em vez de monitorar o preso, que é o cara que descumpriu a lei e deveria estar dentro da cadeia e estar na rua solta cometendo crimes. Ah, o policial não tem controle de ligar e desligar da câmera? Não, ela fica rodando. Até porque é para o policial não desligar no momento que seja conveniente. Não, mas ele poderia desligar e ter que responder por que ele desligou. Aí você tornaria o sistema um sistema mais efetivo e mais justo. Mais justo, no mínimo.